O Flautista Mágico Era uma vez uma cidade que estava sendo tomada pelos ratos. Tinha rato em todo lugar. Tinha rato dentro do armário, rato embaixo da escada, rato embaixo da cama e até rato dentro do banheiro. Socorro! Ratos! Ratos por toda parte! Meu Deus! Ai, ai, ratos! As pessoas, então, principalmente as mulheres que tinham muito medo dos ratos, foram reclamar com o prefeito. Senhor prefeito, o senhor tem que fazer alguma coisa? A nossa cidade está sendo tomada pelos ratos. Ai, eu achei um rato embaixo da minha cama e tinha um rato dentro do meu armário e tinha um rato dentro do banheiro. Ai, eu tenho medo de rato. Ah, o senhor tem que fazer alguma coisa, senhor prefeito. Então, o prefeito mandou colocar um anúncio. Aquele que conseguir acabar com os ratos irá ganhar uma bolsa com moedas de ouro. Cinco moedas de ouro. Então, várias pessoas tentaram acabar com os ratos. Tentaram acabar com os ratos tocando tambor. Tentaram acabar com os ratos gritando. Tentaram acabar com os ratos até batendo panela. Mas os ratos não iam embora. Então, chegou na cidade, vindo de longe, um flautista com sua flauta mágica. Ó, nobre prefeito dessa distinta cidade, vim para acabar com os ratos. Sou um flautista mágico e sou um profissional no extermínio de ratos. Vou tocar a minha flauta e os ratos hipnotizados me seguirão. Então, jogarei todos eles dentro do rio, onde se afogarão. E a cidade ficará livre dos ratos para sempre. Ah, sim, meu filho. Vejo que você parece que tem um talento especial com a sua flauta. Então, vá lá. Faça o trabalho. Livre a nossa cidade dos ratos. E depois venha receber o seu pagamento. As cinco moedas de ouro. Então, o flautista começou a trabalhar. Tocou a sua flauta e os ratos foram seguindo ele para fora da cidade. Então, assim que acabou o trabalho, o flautista voltou e foi pedir o seu pagamento para o prefeito. Pronto, prefeito. A cidade já está limpa. Não tem mais nenhum rato. Todos eles me seguiram e, então, caíram dentro do rio. Ah, mas meu filho sabe que hoje eu estou sem dinheiro porque eu tive que pagar uma outra coisa. Então, volta amanhã, que amanhã eu pago o senhor, tá bom? E, pacientemente, o flautista voltou no dia seguinte para receber seu pagamento. Mas o prefeito continuou enrolando. Ah, meu filho, sabe que hoje o banco da prefeitura não abre. Então, faz o seguinte. Volte amanhã. Não, volte no final da semana. E o flautista voltou lá mais cinco ou seis vezes, mas nada de pagamento. Então, o flautista pegou, começou a tocar sua flauta e hipnotizou todas as crianças que o seguiram para fora da cidade. E aí, então, uma montanha abriu e as crianças entraram dentro da montanha com o flautista. E depois a montanha se fechou. E tinha um garotinho que andava com a muletinha, que viu aquilo e ficou muito assustado. Ele não conseguiu chegar a tempo, pois andava muito devagar. Nossa, a montanha se abriu e as crianças desapareceram atrás do flautista. Para onde será que elas foram? O menino, então, voltou para casa. E no meio do caminho encontrou sua mãe. O que aconteceu, meu filho? Para onde é que você foi? Ah, eu estava seguindo o flautista junto com as outras crianças. Mas como ando muito devagar, não consegui chegar a tempo. E o que aconteceu? Ah, a montanha se abriu e as crianças entraram dentro da montanha. Eu não sei para onde elas foram. Ah, então, as pessoas notaram que todas as crianças da cidade tinham sumido. E foram, então, reclamar com o prefeito. Senhor prefeito, o senhor é muito desonesto. Como pode fazer uma coisa dessa? O flautista agora levou nossos filhos. Como é que vai ficar essa situação? O senhor não pagou ele. Ele tirou os ratos da cidade e o senhor não pagou o que devia a ele. E aí o prefeito foi obrigado a pagar as cinco moedas de ouro para o flautista. E o menino foi lá e chamou o flautista e as crianças. Volte, flautista, o prefeito vai te pagar. E aí, tocando sua flauta, a montanha se abriu e as crianças vieram atrás dele. E o flautista, então, ficou morando na cidade. E a cidade nunca mais teve ratos. E as crianças adoraram que ele morasse lá, pois ele tocava flauta e elas gostavam muito de ouvir a música. Claro que as pessoas ficaram um pouquinho aborrecidas com ele, pois ele tinha levado as crianças embora. Mas ele trouxe elas de volta e pediu desculpa. E o prefeito, então, foi embora e nunca mais voltou. E o flautista ficou morando lá junto com as pessoas e todos foram felizes para sempre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL